Boa tarde, minha gente. Tudo bem com vocês? Eu resolvi fazer essa live curta por alguns motivos. Boa tarde, gente. Primeiro, Mercúrio entra na sombra dia 4 de agosto e vai ficar até o final de setembro. Então, gente, presta bem atenção. Está tendo muito hackeamento de WhatsApp, tudo bem, gente? Está tendo muito clonagem de WhatsApp. Eu estou sabendo de pessoas que estão perdendo já dinheiro porque hackearam o WhatsApp e o WhatsApp consegue entrar, não sei como, no telefone, na conta bancária. Vocês fiquem alertas porque Mercúrio está na véspera de entrar na sombra, né? Hoje é dia 2. E Mercúrio também é o ladrão, o trapaceiro, porque ele roubou a asa lá, né? Então, vocês fiquem espertos. Olha lá, já entrou na justiça. Vocês fiquem atentos. Eu estou pedindo, implorando para todos vocês. Tomem muito cuidado de agora até final de setembro. Exatamente. Vamos ter notícias de separações? Eu falei, vocês souberam, né? Que o primeiro-ministro do Canadá está se separando. É, pois é. Vai ter mais gente se separando. Mas assim, gente, eu não sei a situação do Facebook, mas o Mercúrio é bom. Eu gosto de Mercúrio. Mas quando ele vai para a sombra, as coisas acontecem. E tem mais. Urano vai retrogradar dia 27 de agosto. Urano é a oitava de Mercúrio. Então, para ter hackeamento, para o Wi-Fi acabar e acabar. E a gente hoje faz tudo pelo computador, tudo pelo telefone, não é? Então, gente, se você tem Mercúrio retrógrado, atenção redobrada. Mercúrio rege também o quê? O computador. Então, vou contar para vocês. Eu tenho Mercúrio retrógrado. Mercúrio está na véspera de entrar na sombra, não está? Pois é. Meu computador quebrou. Quebrou, pifou. Ainda bem que eu tenho um iPad, que eu tenho um programa de astrologia lá dentro, mas eu estou sem computador. Pois é. Vou comprar um novo, vou comprar um novo programa. Então, assim, Mercúrio rege a tecnologia também, gente. E acontece com, olha, acontece com todo mundo. Então, você se tem atentos com o seu telefone, com o seu iPad, com o seu computador. Então, se você tem Mercúrio retrógrado, a gente é muito mais atingido. Quem não tem Mercúrio retrógrado não é tanto. E se você gêmeos e virgem, né? Eu sou virginiana, eu estava já esperando, né? Então, assim, gente. Essa live é um alerta, tá? Outra coisa. Mercúrio rege animais domésticos. Você sabe o que aconteceu hoje comigo? Você sabe que eu tenho um shih tzu, uma filhote, mas a minha filha falou assim, não, eu vou te dar uma coleira peitoral. Saí com ela e, de repente, eu vi que ela não estava andando. Eu viro para trás, a coleira abriu, ela estava, era uma escada, ela ficou parada. Podiam ter levado ela embora, podia acontecer de tudo. Hoje, eu levei um susto com o cachorrinho. Pois é. Então, vocês se querem atentos também com animais domésticos, com o seu gato, com o seu cachorro. Não abre a porta porque o cachorro pode fugir. O gato também. Tem que prestar atenção. Olha, hoje um anjo segurou o meu cachorrinho porque, sem coleira, ela é bonitinha. Numa escada, alguém pega e acabou. Então, vocês, como saber se tem Mercúrio retrógrado? Faz o mapa astral. Lá vai ser. Tem o Mercúrio e tem o R. Se tiver o R, é de retrógrado. Tá? Então, assim, vamos prestar atenção. Eu não gosto de repetir. Nos animaizinhos, nos bichinhos, tá? Porque acontece as coisas, né? E é uma fase que, vamos saber de muita gente separando, viu? O primeiro-ministro do Canadá, acho que é o primeiro. Isso vai até final de setembro, gente. É muito tempo. Hoje é 2 de agosto. Isso vai até final de setembro. Ah lá, você virja acidente gêmeos. Você tá no olho do furacão, hein? Imagina. Então, gente, é o seguinte. É isso que eu tinha pra dizer pra vocês. E tá tendo aí, não sei, um grupo de Goiânia, hackeando tudo que é WhatsApp. Vocês tomem cuidado, pelo amor de Deus. Ah lá. O importante é vocês ficarem atentos. Percepção. Se liga. Se você tá meio distraído, sai sem o telefone. Se você não tá num dia aqui, não dormiu o dia. Outro dia atendi uma cliente e ela falou assim, aí, Maricinha, eu não durmi bem essa noite. Eu falei, então... Porque às vezes acontece. Não dormiu bem a noite. Então, você acha que se você não dormiu bem a noite, você vai ficar com o telefone falando na rua aí, justamente aí no Brasil, que é perigoso? Não, não vai. Né? Então, vocês têm que ficar. Perceber como é que tá teu organismo, se você dormiu direito. Tudo isso influencia. Então, era isso. Vamos ver se eu faço a live de Leão pra vocês. E... Olha lá, um professor que ajudou. Então, o importante é ficar alerta com ladrão, com hackeamento, com tudo. Porque Mercúrio rege um ladrão também, viu? E também, às vezes, você pode comprar uma coisa e depois falar assim, não era isso que eu queria. Então, assim, compras. Você faz uma pesquisa. Você vê se é bem isso que você quer comprar. Tá bom, gente? Um beijo. Vocês querem que eu deixe a live gravada? Ares aí? Então, é basicamente isso que eu tinha pra falar pra vocês. Tá? Olha, quando a gente nasce com Mercúrio retrógrado, o que que vai fazer? Muitas vezes eu não consigo me expressar. Às vezes eu não acho a palavra. O que que eu vou fazer? 30 anos de Estados Unidos, a cabeça fica, né? E a idade também. Então, às vezes, tive Covid e faltam as palavras. Às vezes, a gente emburrece. Pronto, eu emburreci. Tá bom? Eu estou emburrecendo. Eu estou envelhecendo e emburrecendo. Vocês gostaram? É, eu fui chamada de tudo nessa vida, mas nunca de burra. Pois é. Mas tudo bem. O importante é o seguinte. Ah, pra aquário vai melhorar bastante. Olha, pra aquário, pra capricórnio. Bom, touro não tem o que falar, né? Que touro tá uma maravilha, ascendente de touro. Mas assim, os signos mutáveis, que é peixes, virgem, gêmeos, sagitário, não tá fácil. Não tá fácil. E assim, eu sei que os aquarianos sofreram muito, mas vai passar. Agora é um restinho de nada e acabou. E agora vem Libra e Ares no olho do furacão. Libra e Ares. Pois é. Tem que prestar atenção. Tem que ver como é que tá teu Marte. Tem que ver uma série de coisas, gente. Peixes, Saturno tá em peixes. É o momento dolorido pra peixes, né? Olha lá. Peixes tem... Eu sou inteligentíssima, obrigada. Olha, eu não tenho QI baixo. Eu vou contar isso pra vocês. Meu QI não é baixo, mas eu tô emburrecendo. Me faltam as palavras. E outra coisa. Eu tô começando a ensinar os graus pra vocês. Vocês já entenderam que quem tem planeta no grau 3 de touro, um dia fica rico. Seja o Sol, seja a Lua, seja a Vênus, seja a Mercúrio. Marte não. É planeta maléfico. Vou falar outra coisa pra vocês. Vocês gostam, né? Se você tem planetas no grau 26, 27, 28 de câncer, você também vai ter muita propriedade e vai ficar rico. Ô meu Deus, peixes com depressão. É Saturno, é triste. Então, assim, eu tô dando mais uma dica de graus de riqueza, grau 26, 27, 28 de câncer. Fica atento, tá? Essa foi mais uma dica pra vocês. O que que vocês estão falando aí? Olha, o que eu... Eu não uso Lilith. Eu não uso a Lua Negra. Não uso. O importante é o seguinte. Eu hoje dei mais uma dica pra vocês. Grau 3 de touro, maravilhoso. Quem tem planetas lá? Até o ascendente 3 de touro vale. E se você é 26, 27, 28 de câncer, Sol, Lua, Vênus, Júpiter, Mercúrio, a uma hora a grana vem. Como é que você vê os graus? É só imprimir o mapa que deve ter lá o Sol com o número. Aquele número é o grau. Tá bom? Eu vou começar a dar a aulinha pra vocês. Então, passei uma boa dica aí, tá? Vou trabalhar daqui a pouco com o iPad. Pois é. E agora eu dei uma brecada nos clientes, porque sem computador, os que eu consegui imprimir, maravilha. Agora não tem como imprimir. E eu gosto de mapa impresso. Eu gosto de papel. Eu gosto de escrever. Eu sou do tempo antigo. Astrocom. Eu adoro o Astrocom. Outra coisa. Não fica me escrevendo que você quer simpatia pra casar com um homem que não tenha vício. Primeiro que não existe homem perfeito. Homem perfeito é perfeito idiota. E não adianta. Não tem simpatia pra casar com um homem que não tenha vício. Quem não tem vício na vida? A gente tem o vício. Fala sério. Então, eu tenho que também receber um monte de abobrinha. Sabe? Por favor, gente. Tá difícil. Todo mundo tá procurando e não tá achando. Porque todo mundo quer uma pessoa perfeita. Não existe. Por isso que a inteligência artificial vai servir aí pra vocês namorarem. Tá bom? E outra coisa. Cuidado com o que vocês conhecem na internet, hein? Vocês tomem muito cuidado. Esse negócio de conhecer gente na internet é cada roubada. Por favor, hein? Eu sei que às vezes ficar sozinho é carência. Lê um livro. Escreve um diário. Se você não é boa companhia pra você, você não será uma boa companhia pra ninguém. Se você tem um vazio interior, vai cuidar do teu vazio. Leia. Tá? Tá rindo, é? Porque o outro não vai preencher o teu vazio. Não vai. Tá? Então, assim, façam alguma coisa de diferente pra passar o tempo, vai. Tá bom? Vocês gostam, né? Mas, assim, sabe? Eu falo com tudo que é lugar. E aí recebo uma chuva de gente. Aí eu quero simpatia pra casar com homem sem vício. Isso não existe. E ainda eu reservo tempo pra ler essas abobrinhas todas. Cirurgia plástica, eu já falei. A partir de 3 de setembro, quando o Vênus não tá mais retrógrado. Será que eu tenho que falar de novo? Pela última vez? A partir de 3 de setembro, quando o Vênus sai da retrogradação. Tá? Então tá. Beijo. Vou deixar gravado.